Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu aprendi a fazer giló. Gente, tava aqui cozinhando já, tá? Já fiz um arrozinho aqui nessa boca de fogão aqui, por isso que ali tá molhadinho. Gente, eu não podia deixar de contar essa história pra vocês, porque essa história é o puro babado. Senta aí, miga! E migo também. Gente, essa história do giló eu até evitei de contar aqui no canal. Gente do céu, aqui no azeite a gente vai colocando cebola, você vai dosar a quantidade de cebola, tá? Eu tenho aqui, gente, uns gilós aqui que você vai decidir quanto de giló também você quer, quanto de cebola você quer. Eu tô usando uma cebola média, toda picadinha. Vou refogando ela aqui no azeite, porque, gente, eu não sabia fazer giló, tá? Aqui eu tenho dois dentinhos de alho. Aí uma amiga minha inventou, né, da gente fazer uma surpresa, um almoço lá na casa dela, que ela queria impressionar o namorado dela. Gente, quantos anos você tinha isso, Babi? Dezesseis. Gente do céu! Aqui eu tenho um mix de temperos, tá? Aquele mix de tempero pronto, sabe? Que eu compro lá na zona cerealista. Aí você vai escolher ele, lemon pepper, você vai escolher qual que você quer, tá bom? Eu pego o que tem colorau também. E aqui eu coloco, gente, aproximadamente dez gilózinho cortadinho em cruz ou em X, tá? Você que vai decidir. Então, vou refogando ele aqui. Aí ela falou, não, Babi, porque o que ele mais gosta é de verduras e legumes. Aí eu falei assim, então vamos caprichar, né? Vamos caprichar. Eu fiquei cortando couve, fiquei cortando tomate e ela lá, fazendo arroz, o bife, tali, coisa e coisa e tali. Esse rapaz chegou e a gente tava fazendo o quê? Giló. Só que a gente não sabia fazer giló, gente. Gente do céu! A gente não sabia fazer giló enquanto eu vou acrescentando um pouquinho de sal. Gente, eu dou risada e vamos refogando, porque a gente aprendeu a fazer giló depois. E essa é a receita do giló depois. Babi, como que vocês estavam fazendo esse giló? Então, a gente cortou o giló desse jeito aqui e simplesmente colocamos na panela com água cobrindo ele, que é o que a gente vai fazer aqui depois, que a gente já deu uma refogadinha, que ele começou a ficar meio assim, transparentezinho, vamos dizer, tá? Assim, quando ele começa a ficar inchadinho, transparentezinho, é esse o ponto. Aí esse rapaz chega, gente. Esse rapaz chega e a gente tá lá cozinhando o giló. Depois que eu já coloquei aqui a água, que a água começou a ferver, tá? Eu só cubro o giló aqui, ó. Não se preocupa que seca, tá? Seca rapidinho. Você vai escolher coentro, cheiro verde, salsa, você vai escolher. Eu tô usando aqui coentro e a gente aprendeu que tinha que usar coentro. Quando esse rapaz chegou, Babi, o que que aconteceu? Enquanto a gente deixa essa água aqui quase secar, tá? Porque tem que deixar um caldinho no fundo. Esse rapaz viu aquele giló na panela, gente. Só a água cobrindo, depois a água secou, ficou aquele negócio esquisito com sal. Ele, ué, mas giló não é comida de periquito? Tchau, gente! Tchau, tchau!